Olá, uma excelente tarde para todos vocês, mais uma terça-feira começando. Seja muito bem-vindo ao SBT e você já sabe, hoje tem o nosso quadro Como É Ser e o Rodrigo passou um dia de garçom. Você em casa acha que ele derrubou alguma coisa da bandeja ou não, hein? Eu tenho certeza que sim, daqui a pouco a gente vê junto. Tem um artesanato muito lindo para você presentear a criançada e até fazer junto com eles, viu? E já já a gente vai aprender. Mas antes de tudo isso, eu quero chamar a atenção de Catanduva e toda a região, porque hoje, gente, é o grande lançamento do Casa de Atenas Residencial. É mais um empreendimento da MRV em Catanduva, é a hora de você sair do aluguel de uma vez por todas. Por isso que a Sheila já está aqui e ela é gerente da MRV para contar um pouquinho mais sobre essa novidade para a gente. Tudo bom, Sheila? Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Tudo bem? Tudo certo. Me conta aí desse baita apresentão para a nossa região. É isso mesmo. Catanduva está em festa hoje. Nós estamos com o décimo lançamento da MRV em Catanduva. É o Casa de Atenas, que fica lá na região do Parque Glória. Nós estamos trazendo esse empreendimento para Catanduva. O empreendimento tem 176 unidades. Ele tem também disposto em 11 blocos. Os apartamentos a gente tem com unidade de tipo, unidade com sacada. Legal. E sim, unidades com quintal também. E um condomínio fechado com lazer completo. Então é o momento de Catanduva região ir lá prestigiar esse lançamento aí que a MRV está trazendo para Catanduva o décimo. Você ouviu? É lazer, é segurança e ainda você pode escolher aí dependendo do tamanho da sua família. Casou agora? Pode morar lá. Tem três filhos? Também pode morar lá que vai encontrar o seu espaço ideal. E o melhor, gente, as condições de pagamento estão ótimas. Quando eu falei que você ia sair do aluguel, eu não estava brincando, né, Sheila? Não estava mesmo, Miriam. Esse é o momento. Quando a gente faz um lançamento na cidade, né, esse lançamento ele vem nos primeiras semanas aí com condições muito diferenciadas. E a MRV trouxe uma super condição agora para o finalzinho de setembro. Então o momento é de aproveitar as condições de lançamento e também a campanha para setembro. Nós estamos com uma campanha que é uma condição comercial. Compre agora em setembro. Corre que ainda dá tempo de aproveitar a condição do lançamento e a campanha também. Você compra agora em setembro e começa a pagar só em fevereiro. Uhul! Muito bom. É uma condição nunca vista aí no mercado imobiliário. Só a MRV podia trazer isso para vocês. Compre agora em setembro até dia 30. Ainda dá tempo e comece a pagar só em fevereiro. Só em fevereiro, então, você já sabe, da sacada até a piscina é um mundo de inspirações para você. Só podia ser MRV, né, Sheila? Só poderia ser MRV. Muito obrigada, viu, por trazer essa super oportunidade para quem está lá em casa. O prazer é nosso. A gente espera todo mundo de Catanduva, região, lá no nosso plantão de vendas, na Avenida Comendador Antônio Stoco, 457, ali pertinho do Poupa Tempo. Faça-nos uma visita, faça uma simulação para entender a compra do seu perfil. E nós estamos lá com esse lançamento hoje. Muito obrigada. Acessa aí, mrv.com.br, para você saber mais. Até a próxima, Sheila. Até a próxima. E agora vamos falar das crianças lindas, maravilhosas. Está chegando o dia delas, né? E olha que gatinho mais fofinho. É o Tom Collins. Mira, como é que eu vou conseguir fazer um gato tão fofo desse? Vai sim, porque a Adriana está aqui e ela vai ajudar a gente, né, Adri? Tudo bem? Boa tarde, meu bem. Boa tarde, prazer em nome estar aqui novamente, minha vida. Olha que fofura, gente. A hora que ela mandou a foto para a nossa produção ontem, eu fiquei babando. Eu falei, será que ele é tão fofo assim? E eu estou vendo agora de perto e ele é. Fácil de fazer, Adri? Muito fácil. Jura? Muito. Eu fiz ele ontem em uma hora só. Fica brincando. Vai ensinar os passos certinho para a gente. Certinho, muito rapidinho. Dá para fazer com a molecada, para lembrancinha, agora para presentear de semana das crianças. Um tchutchuco. Anota aí tudo o que você vai precisar para fazer este Gapton Colors. Olha só que gracinha. A lista é grande, mas não tem nada caro aí, viu? Tecido Microsoft na cor desejada. A gente já vai te mostrar aí os tecidos para você não ter dúvida, tá bom? Tem também tecido de algodão estampado. Um par de olhinhos de resina. Um focinho na cor rosa. Um botão decorativo de madeira. Lacinhos e flores pequenas. Agulha grande. Linha rosê. Cordinha de sisal. 50 centímetros de renda ou fita. Areia branca de aquário. Blush e pincel de maquiagem. Cola quente. Cola fria. Lápis de cor ou giz de cera. E o enchimento siliconado. Tira uma foto da sua TV para você ficar com essa listinha aí. Porque depois que ela fizer, você vai querer fazer também. Você vai ver que é simples. Combinado? Me mostra um pouquinho dos materiais, Adriana. Mostra sim, para as meninas que têm dúvida. Esse daqui é o Microsoft. É o tecido. Mas também não... Como ele é um pouco mais difícil de encontrar, pode ser feito no moletom. Que é mais fácil. Ele é fofinho. Fofinho. Ou numa malha também. Sim. Microsoft. O tecidinho estampado. Somente retalhos. Tá. Viu? Retalho de tecido estampado. Lacinhos, florzinhas. Botões, né? Aqui são os olhinhos de resina, para quem não sabe. Ele vem com uma travinha, mas eu não usei a travinha. Vou explicar depois. Tá bom. O fuço, a rendinha, é linhas para bordar. E aqui está a areia. Vou colocar aqui aquela areia de aquário mesmo, decorativo, que a gente compra no I99. Essas lojinhas assim. Tá, tá. Facinho, porque essa areia é para dar o peso, para ele poder ficar de pezinho. Para dar o peso. O fuço, o giz de cera, tudo isso você já conhece, o blushzinho também. Fácil. Isso. Então, podemos começar, meu bem. Podemos, podemos sim. Então, aqui eu já apresentei, vou colocar de lado aqui, tá? Esse material. Tem o molde já, que eu disponibilizei para as meninas, tá? Que já está tudo ok também. Você aí de casa, pega o molde com a gente, através do nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela agora, pede. Mira, quero o molde do artesanato, que a produção envia para vocês. Isso. Bom, lá está tudo explicadinho. A abertura, eu deixei ela aqui, Mira, porque eu vou colocar o bolsinho dele, né? Então, vai esconder, para dar um acabamento perfeito. Perfeito, tá. Então, para a gente começar... Você costurou ele na máquina? Eu costuro ele na máquina. Mas pode ser a mão? Pode ser feito a mão também. Quem não tem máquina de costura, pode ser feito, porque ele não tem braço, ele não tem perninha, ele é muito simples, tá? Então, para a gente começar, ele precisa ficar em pé e segurar os lápis. O que eu faço? Eu pego um funilzinho pequeno, a areinha de aquário, e aí eu coloco aqui uns dois dedinhos dessa areinha. Aqui, eu vou colocando devagarinho. Não vai colocar do lado errado? Não. Coloca do lado de baixo? É, não vai colocar da cabeça. Eu já... Isso é com certeza. Eu já com certeza ia colocar na cabeça. Então, eu coloco aqui, ó, eu encho... Coloco uns dois dedinhos de areia, né? Para ele ficar na parte de baixo, aqui. Olha, a gente lá não derrubou um grão. Um grão. E aí, depois a gente vai com o enchimento, que é aquele enchimentozinho de encher travesseiro também, almofado. A gente vai enchendo ele, até ele ficar bem firminho. Tá, então eu não preciso pôr muita areia. Não, senão ele fica muito pesado. Os dois dedinhos, ou até na marcação aqui... Olha lá. Do pique onde eu... Então, você costurou e fez esse piquezinho para conseguir encher e pôr também a areia. A areia, certo? Enchi ele bonitinho, eu já trouxe um aqui. Eu trouxe um de cada cor, Miriam, para as meninas verem que dá para fazer. Para menino, ó, tem o azulzinho aqui, eu vou pegar. Oh, meu Deus. Para menino também. E é bonitinho, né, esse softzinho, porque parece... Parece não, né? É tecido de pijama, né, gente? É, de bebê. Aquele é pequeno de bebê. É, isso, é gostosinho. Isso. Então, para a opção, dá para fazer para o menino e para a menina. Certinho. Então, aqui, esse aqui já está cheinho, bem firminho, com a areia e eu também já fechei aqui, onde eu tinha deixado o piquezinho. Então, você pôr o areia embaixo, ele ficou pesadinho e daí você foi colocando pelo mesmo piquezinho, todo a mantinha, o enchimento, até ele ficar bem durinho, né? Isso. Vai encher bem até as orelhinhas e tudo mais. Exatamente. A gente continua no próximo bloco, então. Combinado. Combinado. Lindinho, né, gente? Muito fofo. SBT e você volta já, ainda hoje tem como é ser, tá? Gente, estou de volta e você já sabe da super novidade, vem programa novo por aí. Tá procurando o amor da sua vida, quer arranjar um namorado, uma namorada? Conta para todo mundo, ó, tampa da panela. O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada e toda panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí. A primeira edição é para quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida e eu serei o seu cupido. Avise os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal, sbtinterior.com. Tampa da panela, o encaixe perfeito. As inscrições estão assim, ó. Então, se você mora em Rio Preto e região, vai lá, faça a sua inscrição também. Ou então, avise os amigos aqui, ó, no sbtinterior.com. Você vai lá, clica, preenche o cadastrinho e pronto. Aí é só torcer, tá bom? Espero você. E agora, o nosso quadro Como é Ser? O Rodrigo, nosso querido repórter, passou um dia como garçom. Vamos ver? Se você acha que a função do garçom é apenas servir o cliente, está enganado. São várias atribuições. Este profissional precisa ter muita atenção para anotar pedidos, comunicar-se com o pessoal da cozinha, retirar louça e restos de comidas da mesa, receber a conta, recepcionar o cliente além de tudo isso, ter habilidade e equilíbrio com a bandeja e muito mais. Essa profissão teria surgido na França, em meados de 1765, quando o empreendedor decidiu servir sopa em um estabelecimento. Deu certo. E para atender os clientes, o dono do estabelecimento teve que contratar rapazes, que em francês escreve-se garçom, com N. Vamos, na prática, conhecer o trabalho desse profissional. E quem vai contar um pouquinho mais sobre essa profissão é o Bruno, que é garçom há 13 anos. Bruno, como é que você começou como garçom? Então, na verdade foi por acaso, né? O meu primo trabalhava na profissão e ele me chamou para fazer um extra, um bico, e acabou que eu estou até nela até hoje, né? Eu já passei por vários lugares e a gente está nela até hoje. E como é que foi essa adaptação? Quando você começou a trabalhar, você sentiu algum pouco de dificuldade ou não? Foi tranquilo? E no começo sim, porque é uma experiência diferente, é dinâmico, você tem que ser bem atento e sempre fica muito em pé, né? Então, no começo sim, mas hoje já não. Hoje é tranquilo? É tranquilo. Bom, qual que é a maior dificuldade da profissão de garçom? Ah, hoje a profissão de dificultoso, assim, é mais por você ser atento, ser dinâmico com o cliente e sempre saber o que ele quer, né? Porque se você não ter essa dinâmica, às vezes ele passa despercebido e não volta. Então, você tem que sempre ter essa dinâmica de olhar, ficar muito atento a ele. Aquela coisa de garçom sair carregando bandeja cheia de coisa pesada, aquilo é prática, é força. Você acostuma, se você começar a fazer, quando você vê, já tá levando muito. Isso é muito costume, tá? Já aconteceu de você derrubar alguma coisa? Já, acontece, né? Sempre acontece. E aí, como é que você sabe? Isso é uma coisa que, às vezes se você derrubar sem querer, ou o cliente te bater, olhar pra trás e bater, você tem que tentar o máximo possível, o máximo possível, tentar sanar. Quando você sana, acabou. Depois do restante... E aí, você deixa eu ser garçom por um dia aqui? Claro, vamos lá. Vamos lá, claro, com certeza. Vamos lá ver como é que é. Já coloquei aqui o uniforme, igual o do Bruno. Bruno, chegaram dois clientes lá. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando chegar um cliente? Bom, a gente pega o cardápio, né? A carta de vinhos. A gente já chega e rotula sobre eles. Então, a gente vai chegar lá. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Bem-vindos à casa, salsa rooftop, steakhouse argentino. Composto... Aí a gente vai falar sobre o que vem, bebidas, soda italiana, cerveja de doses, coquetéis da casa, entradas, cortes, os especiais do chefe, a sobremesa, hambúrgueres e assim por diante. Eu vou passar um pouquinho pra você dar uma olhada. Tá, já. Você, bom, você já falou um monte de coisa. Vocês estudam, então, o cardápio antes? Sim, cara. Estuda tudo? Tem, tem um estudo total aí, treinamento. Não é fácil de regressão, não. O pessoal acha que é só atender e correr. Não, não é isso, não. Tem que saber tudo, porque se o cliente chegar aqui e te perguntar sobre, você tem que estar afiado. Vamos lá, então. Olá, boa noite. Olá. Não é brincadeira, né? Como não estava combinado, juro pra vocês que não estava combinado, eu vim aqui pra gravar minha matéria de como é sergação. Quem que eu encontro? Mário Bros. Nossa, apresentador de esporte. Obrigado. Ah, Mário, tudo bem? Meu irmão, tudo bem? O que que está acontecendo? Cara, eu, não sei se alguém sabe, mas eu também sou produtor, né? A gente veio produzir um VT aqui. Um VT. E aí eu também vim gravar aqui. Então. E Júlio, nosso gerente de marketing e inteligência, também está aqui. E, gente, juro pra vocês, não foi nada combinado. Nada combinado. Por acaso, né? Ó, eu que vou, sou o Rodrigo, pra que vocês não me conhecem, tudo bem? Eu que vou atendê-los esta noite. Aqui está o cardápio nosso. Muito obrigado. Com as bebidas, cervejas, doses, os coquetéis da casa. Olha que legal. Aqui as entradas, os cortes e essa aqui é a nossa carta de vinhos. Tá bom? E eu que vou atender vocês esta noite. Pra você, eu não vou dar 10, eu vou dar 20. Olha que honra. Eu vou atendê-lo, Mário Bros. Às vezes você saiu lá de Aracatuba pra ser atendido por mim aqui. Tomeachando.com Tá. Fiquem à vontade, se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Misericórdia. Pode pegar embaixo aqui no meio. Põe no meio a mão no meio. Vem. Solta. Pode ir, de boa. Vocês nunca receberam um prato tão rápido, né? Não, sim. Bruno, e se eu tirar um negócio desse aqui, não vira? Na verdade, você vai sempre controlar. Você vai pegar o da ponta, porque o daqui tá controlado com o seu peso. Tá. Aí você pega o da ponta, põe aí ele, põe a concha aí. Beleza. Aqui dentro mesmo? Isso, pode pôr. Pode pôr, sem medo de ser feliz. Aí agora aqui, o outro na ponta de cá. Aí você vai colocar a maior pro arroz. E a menor, você vai colocar assim, ó. Sempre assim, tipo. Vamos aí. Beleza, e aqui. E aqui. Beleza, é isso. Sirvam-se. Bom apetite. Obrigado. Algum dia na sua vida, você imaginou que seria atendido por mim, assim, no restaurante? Eu imaginei que você ia estar aqui no restaurante. E aí, como é que eu me saí como garçom, Marião? Já foi muito bem, foi muito bem. Eu acho que... Mira, temos um garçom na empresa. Tá vendo? Não é? Vou fazer um extra, vou ficar aqui agora. Tá ficando? Vou terminar o expediente aqui da SBT, terminei a matéria. Vou fazer um extra e ganhar, fazer um frila hoje. Então, beleza. Então, daqui a pouco vai pegar outra serva pra mim. Vou, tô indo lá. Achou? Marião, obrigado por ter gravado com a gente. Imagina. Prazer ter você com a gente sempre. Muita coincidência. Muita. Fala pra Mira que não tava combinado. Muita coincidência. Eu vim aqui e não avisei ninguém. Ninguém. Sim, foi pegando o pulo. É. Não pode fazer coisa errada. Não pode fazer coisa errada. Bruno, é uma correria, né? Eles desceram muito rápidos. A pessoa já pediu, já foi pra cozinha, pegou, saiu correndo com a bandeja. Na verdade, tem que ser essa correria. Se não tiver essa correria, não serve, né? Tem que ser ágil. Senão... E assim, começou a chegar cliente, não para mais. Não para. É rápido. Você viu que chegou dois, três, vai chegando. Isso é bom, cara. Ainda bem que cada instituição tem um jeito. Mas aqui não para, né? Não tem esse time de parar. Só para na hora que for embora. Bom, eu trabalhei pouquinho e dei sorte de pegar uma mesa com o Marão e com o Júlio, que são pessoas que eu conheço. Foi coincidência mesmo. E aí? Mas como é que eu me saí como garçom? Não, só se dê em sim. Dá pra ser. Quer ficar até o final aí com a gente agora? Ué, vamos? Não tô fazendo nada. Vou... Ganhar um extra aí. Fazer um extra aí, continuar aí. Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Por ter gravado com a gente, por ter recebido e mostrado um pouquinho aí da sua rotina. Tá joia? Eu que agradeço. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Como É Ser. Muito bem! Toda semana tem o nosso quadro Como É Ser, o Rodrigo experimentando uma profissão diferente. Muito legal. E agora é a vez do SPCAP dessa semana, gente. Ele tá mais barato, sabia? Ó, cinco reais o título pra você concorrer a tudo isso que eu vou te falar. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo e no terceiro tem uma Moto Zero em cada um deles e depois no quarto sorteio tem um Volkswagen Nivus, mais 50 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Ó, atenção, Arassatuba, Prudente e região. O sorteio acontece 2 de outubro e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente, tá bom? Então corre lá comprar o seu e boa sorte. Ó, manda aí seu WhatsApp, participa do programa e eu já volto já, já. Gente, vem aí a primeira corrida de rua Rórem Soluções Auditivas. Vai ser nesse sábado agora, dia 1º de outubro, com largada às 17h, na Ponte Estaiada, Lago 3, da Represa Municipal aqui de Rio Preto. Terão percursos de 5 e 10 quilômetros. E se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá pro site alcer.esp.br, confira o regulamento e se inscreva, que ainda dá tempo de participar, viu? A organização é da Alcer, realização Rórem Soluções Auditivas e tem o apoio nosso, do SBT. E agora vamos lá com a Adriana, terminar não, né? Quase terminar este gatineo, fofineo de hoje, que você pode fazer aí pra presentear a criançada. E mais, gente, compra tudo isso, junta as crianças e podem fazer todos juntos, claro, com a sua supervisão, porque vai ser muito legal, né, Adri? Muito fácil. Muito fácil. E elas vão adorar. Bom, momento tenso. Isso. Eu já iniciei aqui pra adiantar um pouquinho, vou ensinar as meninas a colocarem o olhinho, tá? O olhinho, mira, ele tem uma travinha aqui, só que eu não uso ela. Eu não uso essa trava, porque senão tem que colocar com ele desvirado e dá muito trabalho. Então o que eu faço? Eu pego um alicate do marido, né, e eu corto essa parte do olhinho aqui e aí eu vou só colar ele. Nossa, bem mais fácil. É, bem mais fácil. E como é que você faz pra medir pra ele não ficar torto esse olho? Eu coloco dois alfinetinhos aqui, deixa eu ver aqui, e dou uma olhadinha de longe, ver se tá tudo certo, né? Tá. Aqui ele tá tortinho, porque eu já baixei um, dei profundidade em um, mas é facinho, tá? Vai fazer, vai com o... É, eu vou colocar aqui, eu começo aqui atrás, porque é onde vai esconder com o lacinho do pescoço. E aí como eu já tinha marcado aqui, eu venho, eu vou sair aqui em cima no olhinho que eu já tinha furado, que eu já tinha marcado aqui, ó. Perfeito. Porque aí ele precisa de uma profundidade, por isso que ele tá baixinho aqui com a linha que eu vou fazer, né? Dá pra ver o outro aqui. Então eu venho e aí eu vou voltá-la de novo. Ah, e aí você repuxa. Isso, aí ele dá essa profundidade, tem que ser uma agulha maior, né? E você fez a mesma coisa nas orelhinhas? Fiz a mesma coisa nas orelhinhas. Dei esse pontinho falso aqui, ó, só pra dar pra essa profundidade que ele fica mais charmoso. Pra dar o contorno, gente, entendeu? Olha lá, vira ele pra frente agora. Aí a gente puxa, tá vendo? Ele dá essa profundidade. Certo. E aí depois a gente coloca os olhinhos. Ah, que gracinha, gente. Fica bem mais charmosinho. Não tem dúvida, né? É. São esses detalhes que eu acho legais você aprender aqui junto com a gente, porque é coisa que a gente que não faz, não pensa, né? É quem faz bastante e vai vendo a necessidade. A necessidade, porque senão ele fica com o olho muito pra fora e eu não gosto. Aí depois eu já cortei os olhinhos aqui. E agora eu vou com a cola mesmo, quente, quem não tiver ou a cola fria. Fácil. Facinho, a gente coloca. Um pinguinho e tupe. E segura. Oh, meu Deus. Que graça, né? Vai dando a cara dele. Vai, vai dando vida, né? Vai, vai dando vida, isso mesmo. Deixa eu virar aqui só pra ver. Isso aí você segura. Segura pra não ficar sarolho. Ó, mesmo com profundidade, tá vendo? Aham. Olha que fofura que fica. Fofura, fofura. Daqui a pouquinho a gente coloca o focinho. Combinado? Isso, combinado. Muito bem. E ó, hoje nós vamos conhecer um lugar muito lindo aqui em Rio Preto, Adriana. Show de bola. Que faz um trabalho incrível com pessoas do espectro autista, deficiência intelectual e também a síndrome de Down. Pode rodar. E hoje eu vim até a PAI Rural aqui de São José do Rio Preto, que inclusive foi a primeira do Brasil pra conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Geraldo, conta pra gente como surgiu a PAI Rural aqui em Rio Preto, que inclusive é uma das... é a primeira PAI Rural do Brasil, né? É uma das primeiras. Mas o surgimento da PAI se deu com a doação dessa gleba aqui de terra, por parte do então prefeito da época, doutor Wilson Romano Calil, é uma gleba de 10 alquiles, que foi doada pra PAI, então aí se iniciou as atividades com os alunos. E o Emerson é educador social e um dos professores aqui da PAI Rural. Emerson, que atividade que o pessoal tá desenvolvendo aqui agora? Eles cuidam dos jardins? Então, Rodrigo, essa aqui é uma atividade laboral, né, que a gente desenvolve, né, que é dentro de uma agenda, né, de uma atividade inclusiva, né, de manutenção do espaço, né, isso de uma certa forma é a questão de valorizar mesmo, não só o espaço em si, mas todo o contexto aonde eles estão, né, de uma certa forma desenvolvendo as atividades e estando presente de uma forma um pouco mais, assim, de participação, entendeu? Então, de sociabilização, de desenvolvimento individual, né, e o que é o mais importante é a sociabilização e despertar esse lance da cidadania também. E eles gostam dessa atividade? Porque dá pra perceber que eles fazem tudo com o maior empenho, né? Acho que assim, né, como é essa atividade, atividade de jardinagem, né, como a gente segue a agenda, é a do que eles mais, assim, se identificam é com essa atividade, né. Temos outras atividades, como questões de psicomotricidade, né, atividades de cunho pedagógico, né, mas eles gostam mesmo de estar em contato com a terra mesmo, né, com o verde, né, e preservar a questão da preservação. E a Pai de Rio Preto conta com essa linda horta. Ah, Mauri, pra onde vão as verduras e os legumes produzidos aqui por vocês? É, os legumes e as verduras produzidas pela Pai Rural vão todos para a alimentação dos nossos alunos e usuários na cidade e os que trabalham e estudam aqui no campo também. O que a gente tem plantado aqui? Nós temos aqui alface, hortelã, rúcula, couve, brócolis, acelga, erva-cidreira, salsinha, cebolinha, cenoura, mandioca, beterraba, abóbora, abobrinha, bastante coisa. É, muita coisa. E a gente estava conversando antes de gravar, você estava me explicando que vocês tiraram todos os agrotóxicos, defensivos agrícolas da produção, né? Isso mesmo. Há alguns anos, há três anos, a gente já tirou tudo essa questão de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Começamos essa horta sem veneno nenhum e hoje a gente está em busca da certificação do selo orgânico, né? Para melhorar a qualidade de vida dos nossos atendidos. Bom, vocês lembram, há um tempo atrás, a gente gravou o brechó lá da Pai, mostrando o trabalho dos voluntários. E agora eu fiquei sabendo também que tem uma feirinha lá com as coisas que são produzidas aqui também. Exatamente. Todas as quintas-feiras, a partir da uma e meia da tarde, quem quiser pode ir lá para comprar e nos ajudar com os nossos alimentos, né? Produzido por nossos usuários com muito amor e sem nenhum agrotóxico. E qual a importância de ter essa horta, de desenvolver esse trabalho aqui dentro da Pai? Olha, primeiramente a gente consegue fazer a inclusão social através da vida no campo, né? Denise, para quem ainda não conhece a ecoterapia, como que ela funciona? Ecoterapia, ele é um método terapêutico que utiliza o cavalo para a reabilitação. Onde esses praticantes têm uma melhora no seu desenvolvimento biopsicossocial. O cavalo, ele promove um movimento tridimensional, que é como se a gente estivesse deambulando. Então, esse movimento tridimensional, que provoca todos esses estímulos tônicos, né? Que onde, numa sessão de 30 minutos, ocorre de 1.500 a 2.500 ajustes tônicos nesse praticante. Bom, você já está há um tempo trabalhando com isso. Como é que acontece essa melhora dessa criança? Você consegue perceber a diferença de quando ela chega para a primeira terapia, para quando ela já está há um tempinho? Sim, sim, ocorre uma melhora significante a partir da terceira sessão, certo? A gente vê melhora de movimentos, né? Tanto os de membros superiores, como os de membros inferiores, de retificação de tronco, de tronco, de postura. Muito bacana o trabalho desenvolvido aqui, né? E a APAI é uma instituição muito séria que faz um trabalho lindo. E se você aí de casa puder ajudar, todos os contatos estão aqui embaixo. Parabéns aí por esse projeto maravilhoso. Palminhas. Depois você pode rever, tá? O programa acessando tela2.com.br. Também estamos lá no Facebook e no YouTube. Combinado? Agora vem cá comigo porque tem os prêmios do Saúde Cap, que estão mais baratos essa semana, viu? Só 5 reais o título pra você concorrer a tudo isso, ó. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo e terceiro uma moto zero e em cada um deles. E no quarto sorteio tem um Volkswagen Nivus, mais 50 mil pra você concorrer. Ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Atenção, Rio Preto e região, o sorteio acontece 2 de outubro e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá, compra o seu. Rapidão! Próximo bloco, Terminal Artesanato. Estou de volta com o SBT e vocês. Gente, a La Femme aqui em Rio Preto é uma marca especializada em sapatos elegantes, confortáveis. Eu uso muito de paixão fora e dentro do programa. Tá com novidades do verão 2023, viu? E além dos calçados flats, a loja oferece também produtos multimarcas. Tem sandália de salto, tênis, sapatilha, mocassim, bolsa e muito mais. Dá uma olhada neste modelo que eu estou usando hoje. Eu estou passada. Olha que cor maravilhosa, gente. Mega confortável. Olha o saltinho dela. Linda, né? Gostou? Vai conhecer a loja que tem muita coisa legal. A La Femme fica localizada na rua Antônio de Godói, 3777, na Redentora, aqui em Rio Preto. A loja é linda, atendimento top. Tem novidade toda semana. Tá tudo aqui embaixo, o Instagram e o WhatsApp pra você entrar em contato. Combinado? Vamos lá acabar o nosso gatinho lindo maravilhoso? Eu quero falar o seguinte, a gente tá com o tempo reduzido no programa, então se ficou alguma dúvida, daqui a pouco a gente vai passar o Instagram da Adriana. Pode ficar à vontade pra tirar as dúvidas com você, né, Adriana? Sim, claro, à vontade. As meninas que tiverem alguma dúvida, que como é tudo rápido, né? Colocou o focinho. Coloquei o focinho. Da mesma maneira dos olhos. Da mesma maneira dos olhinhos. Só não precisa aprofundar. Só bordei uma boquinha nele aqui e colei. Por isso que precisa dar linha pra bordar, também sem segredo. O rabinho eu posso colar aqui em cima desse pique que eu fiz, né, que aí já esconde também. Nossa, ele não fica aparecendo nada de... O acabamento fica certinho, fica. Gente, o acabamento é o que valoriza o artesanato. Tu põe isso na cabeça, viu? É ele que dá a cara de um produto bem feito. Precisa, né? Porque às vezes uma coisinha estraga o trabalho. E o bolsinho, que é o lugar pra gente colocar os lapisinhos, né? É o coração, que também tá no molde. A gente dobra ele assim, né? Certo. E aí a gente vai colar... É um retalhinho. A gente vai colar ele não muito justinho no gatinho, porque senão não cabem os lapisinhos. Tem que deixar ele um pouquinho fofinho. Perfeito. Vou virar ele aqui, só pra eu botar uma colinha aqui. Tá bom. Então aqui, ó, eu vou virar essa abinha do coração, né? Só pra dar um charme. Você que criou ele ou você pegou a ideia da internet? Porque é muito fofo. Tá, eu tenho, eu já tinha um moldezinho dele, pega um pedacinho, né? Tão legal, né? É muito fácil, né? Eu já tinha, eu gosto muito de gato, né? Aham, gateira. Eu sou gateira. Tenho vários. Tem? Tenho. Olha aí, ó. Tem mais dois hoje. Então. E aí eu vou criando, né? Tem muita gente que gosta de animaizinhos. Ah, sim. É uma fofura. E a ideia de colocar o lápis, gente, que é o mais bonitinho. Isso aí que você tá vendo agora que ela fez, é esse bolsinho aqui, ó. Tá? Então, por isso que tem que deixar ele mais soltinho, ó. Que é pra caber o lápis, o giz de cera dentro desse bolsinho aqui. Ele carrega. Ele é, na verdade, quase um estojinho, um porta-lápis, né? Isso. Isso aqui é muito fofo pra lembrancinha também. O blanchezinho na carinha? O blanche pra dar o vida, né? E o bigodinho. Volta, deixa eu mostrar nesse daqui. Ó. Aquela cordinha de sisal mesmo. Olha aqui, gente, o bigodinho. É. Eu passo com uma agulha. Certo. E o acabamento, eu coloco uma rendinha, um lacinho, né? No piscoso. Pra dar um charmezinho. Eu ponho de lado pra não atrapalhar, né? A hora de colocar os lápis. Os lápis. Os lápis também. Pode dar o seu lacinho. Olha aqui como fica fofo, gente. Muito lindinho, né? E isso aqui que é importante, ó. Ele é areia do começo, lembra que a gente mostrou? É pra isso, ó. Pra ele ficar de pé sem problema, pra criançada brincar. E lógico, né? Aqui dentro ela vai colocar. Pode pôr o lápis de cor, mas pode pôr um brinquedinho também. Um docinho, né? Pode pôr as figurinhas da copa. Pode. Verdade. Adriana, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Agradeço de novo. Parabéns. Ficou muito fofo. Muito fofo mesmo. Com certeza a criançada vai gostar muito. E qualquer dúvida, tá aí, ó. O Instagram aqui embaixo da Adriana pra você. Você entra em contato com ela ou com a nossa produção pra pegar o molde, inclusive. Pode fazer pra vender também. Obrigada. Até a próxima, Adriana. Eu te agradeço. Obrigada, viu? Obrigada a você. E agora, acabou! Que pena, mas amanhã tem mais. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti